Seleção da semana é anunciada e Ozzy Jr. é criticado como um dos piores goleiros da semana. E afinal de contas, quem será o melhor jogador do mundo em 2025? Phil Foden, Haaland, Nansufati ou Darwin Nunes? Ozzy Jr. tomou um frango histórico bizonho que deixou o time despencando na tabela. Sétima posição no momento fora do G6 que dá o acesso à primeira divisão, a Premier League. Primeiro e segundo vão direto do terceiro ao sexto. Tem uma vaga sobrando para os playoffs. Digo para vocês que nossa situação está ruim por lá, mas nos investimentos está indo bem. Propriedade residencial tivemos um lucro de R$ 150 mil. E opa, propriedade comercial a gente tinha prejuízo da última vez, dessa vez R$ 125 mil de lucro. Só que aí todo esse lucro para ir na startup de tecnologia. A gente teve um déficit de mais de R$ 100 mil. Recuperando toda essa grana atingimos inacreditáveis R$ 6.250.000, R$ 275.000. Vamos fazer o seguinte, o maior investimento da carreira dele. R$ 5.750.000 é o que a gente quer. E estamos investindo R$ 5.000.000 em uma energia renovável. Ah, e sobre o jogo que a gente conseguiu, galera estava dizendo para se chamar OZ Futebol. Seria um bom nome. Vamos investir também no ramo musical. Vai, mano, bota uma grana ali. E também vamos criar outro jogo de videogame. Agora o novo GTA. Zoeiras à parte, mas agora a gente tem que criar vergonha na cara e voltar com aquele futebol que o consagrou na Europa. O OZ Júnior está ainda no final, a gente quer chegar à Primeira Liga. Depois sim, vamos provavelmente forçar a nossa saída, não treinando, sendo um cara rebelde tal. Eu não sei, mas a gente vai buscar o acesso para conseguir sair da quarta à primeira divisão. Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga lá no Instagram. Galera está mandando a série, mas às vezes esquece do like. Então deixa o like, vacilão. É, mano, tem bola aí para o Riding. É mais um jogo da Champions. Opa, bola, defesaça. Defesaça duas na sequência, vem a terceira. O OZ Júnior por cima no travessão. Ele pega no rebote. Championship começa pegando fogo. Acabou, bebê. 2x0 depois de começarmos com o pé direito. O time vence e a gente não toma gol. Vamos recuperar essa vaga de titular absoluto do time. O foco é terminar essa temporada o quanto antes. A gente vai pular, simular alguns jogos contra times que estão lá embaixo da tabela. É o caso do Ruciri. 2x0 a Deloé e o De Vries. O dobro de pontos do Crimspark Rangers. A gente joga em casa e perde por 2x1. Vencemos o Swansea City. 1x0 o Murphy. É Natal, é Natal, mano. Leilão beneficente. Podemos comprar presentes ou fazer uma festa beneficente de Natal, onde a gente vai gastar 50 mil. As outras só mil. Mas vamos fazer, né? Para a galera aí carente, 50 a gente gasta. E temos uma moral com todos. Na tabela chegamos ao G6 e vamos encarar agora o segundo colocado. Os times que estão na frente, a gente, é claro, vai duelar. Tem falta aí para os caras. Já começam na pressão. Vai bater direto? Ele experimenta. O ZJR encaixa. Estão chegando de novo, hein? É o vice-líder. Não é à toa o time jogando em casa. Vem na pressão. Batida ali. Ficou no susto, né? 1x0. A gente poderia ter ido em cima ou, de repente, saltado antes. Segue complicado para o Swindon Town. Mais uma do Bornemouth. Acaba o jogo. Olha só. A Deloé e Murphy. Viram o jogo. A gente vence o vice-líder. Chegamos ao nível 36, mais 4 pontos em habilidade. Acho que está na hora da gente escolher também algumas melhorias diferentes, né? Estamos com o paredão, mano a mano e reflexo em dia há um bom tempo. Vamos treinar isso aqui, ó. Especialistas em bola, parada. Vai que a gente treinando o pênalti e falta como estamos. E mais essa habilidade, a gente começa a ter chance de cobrar faltas e pênaltis com jogos, né, mano? Não só nas disputas de pênaltis e sim com a bola rolando. Saída rápida, hein? Impulso na velocidade de goleiro durante pique ou saída do gol. Essa pode ser uma boa também. E a outra é claro que é essa. XPR em bolas paradas, ó. Inclusive em pênaltis. Faltas, escanteio, lateral, tudo que tiver ali. A gente vai aumentar o arremesso longo e a quebrada também do goleirão. Ficamos então com essas três. Especialistas em bola parada, saída rápida ali do gol e XPR em bolas paradas. Focando tudo para ser um goleiro artilheiro, né? Temos cinco pontos de habilidade sobrando e olha só o que falta. Arquetipo pé de anjo. Vamos gastar todas nele. E agora só tem essa perna ruim para a gente treinar desse lado. Esse arquetipo pé de anjo evolui 20, cara. 10 em cobrança de falta e 10 em pênaltis. Sensacional. Jogo contra o Mewal na parte de baixo da tabela. Eles conseguem nos vencer. E Andolou e o Shade marcaram para a gente. Mais um time atrás da gente na tabela que nos vencem. Meu Deus. 3 a 1 para o Blackburn. Bora vencer o Stoke City. Boa. 2 a 0. Murphy e o Lavinia. Investimentos em ramo musical. Ele meteu um funk e esse funk deu grana. 32.500 de lucro. Já pegamos essa grana e vamos investir em mais uma propriedade residencial para tentar um lucro aí bem promissor. Foi então que os deuses do futebol lembrou da gente e nos deram aí a Emirates FA Cup. Lembraram da gente, né? Swindon Town vs Luton Town. Vamos para o jogo agora sim jogando a partida completa nessa última copa que é a nossa última chance de conquistar um título, né? Já que na Championship, a quarta divisão, a gente está lá na sexta colocação. 28 jogos, 50 pontos. O líder Crystal Palace tem 72. E é um total de 46 jogos, hein? Ainda tem muita coisa. Vamos deixar os jogos mais completos para as fases mais decisivas caso a gente chegue nelas, né? Então melhores momentos contra o Luton Town. Aí tem escanteio, o Luton Town vai na batida com 22, o Campbell meteu ela ali e bola lá dentro. Caraca, mano, ela veio rápida, não deu nem tempo de se mexer. A gente não está numa boa fase, essa é a verdade. E o Luton Town vem com o Adebayo chegando, pode até bater. Ele chega, ele prepara, ele manda encaixar o Aze Jr. E estamos classificados com mais um gol do Adelo E. 3x1, vamos para a fase de 16 avos agora. Mais uma da Championship, fora de casa. Shady faz o segundo e o Murphy o primeiro. 2x0 para cima do Huddersfield. Encarando o Lanterninha, Cardiff City. Murphy, duas vezes, 2x1, vencemos outra. E não perde tempo não, o Watford é o adversário de agora, fase 16 avos da Emirates FA Cup. 64 minutos, tem escanteio para o Watford. Vem bola, vem bola na primeira trave. Segue 0x0, mais um escanteio reta final. Encaixa o Aze Jr. E acaba o jogo, o Swindon Town faz um gol no finalzinho. Vencemos e estamos nas oitavas, né? Oitavas de final. E agora é o duelo da Championship. Encarando o terceiro, colocado o Burnley. Vale vaga, de repente, para o G2. Vai vir bola na área. Ela vem de novo na primeira trave. Aí, opa, cabeçada. Ainda está com os caras. O Burnley vai dominando, vai tentando procurar espaço. O Zé Jr. está no esquema. Doidinho para fazer um milagre. Eles tentam ali na linha de fundo. Tem muito espaço. É o que eles fazem. Conseguem, mas na nossa mão. Fica ligado, velho. Fica ligado que ele tem espaço. Vai bater. Mergulhamos no tempo certo. Agora mais focado nesse jogo. Vamos ver se a nossa habilidade de treinamento de melhoria vai funcionar. Funciona! Ele defende. Melhoramos muito ali o sintoma, a sintonia para defender pênaltis. E vai ter outra jogada. O Zé Jr. demais. Nessa partida, melhor até aqui. Vamos torcer para a bola nem chegar, irmão. Mas parece que vai vir. Aí tem toque. Tem aproximação. O Swindon tá o mata. Fim de jogo. 2x0. Vencemos o terceiro colocado. Em duelo direitaço por uma vaga no G2. Estamos quase completos aí como titular, né? Como a gente melhorou em vista do último episódio. O time evoluiu bastante. Diogo Jota tem o Havertz. 180 milhões. Diogo Jota foi 147. As maiores da temporada. E o Ozzy Jr. segue no Swindon Town. A gente imaginava receber uma oferta. Mas pelo valor que ele tá no momento. E pelo overall que ele tem. Só se a gente começar a avacalhar aí o time. E a gente vai ter que fazer isso aí na próxima temporada, né? Pra gente ter outros ares. Ó, preparativos de aniversário. O Ozzy Jr. tá fazendo nível. E o cara tá caguetando o treinador. 30 de rebelde. Encarando o Lincoln em casa. 2x0. O Murphy faz aos 69. E ele também marca aos 21. E atingimos 100% aí como titular. Barra ainda mais com esse treinamento. Só te digo uma parada. Já enfrentamos o Burnley. O terceiro colocado. Que caiu pra quarto. Agora vamos encarar o Furran. Que é o ato ao terceiro, mano. Estamos a 3 pontos deles. Vai sair cara a cara com o Ozzy Jr. Vamos ficar ligado. O Paredão defendeu. Ah, para, mano. A gente fez tudo certinho. O bola passa ali entre as mãos do Ozzy Jr. Depois de amortecer, né? Vem bola na área. Na marca do pênalti. Ozzy Jr. Sensacional. Mais um rebote. O zagueiro nos atrapalhou. 2x1 para o Furran. Pênalti para o Furran. Vamos pegar o Ozzy Jr. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Nossa, a gente foi nela, velho. Essa habilidade de pegar pênalti melhorou demais. A gente pegou o último e quase pegamos esse. Tem o Furran dentro da área. Preparou o canudo. Defesaça, defesaça do Ozzy Jr. Acabou o jogo. Olha o Swindon Town buscando um empate ainda. 3x3, um jogaço. Swindon Town vs Covent City. 2x0, mais 2 do Murphy. Ele deve estar na artilharia. Eu falei, velho. Eu falei. É o vice-artilheiro com 25 gols. O Sarrado Crystal Palace tem 26. Encarando o desesperado Biremigan com apenas 18 pontos. Vencemos. Murphy de novo e o Darcy. 2x1. Pré-jogo da Copa Emirates FA Cup. Oitavas de final. Vamos para o jogo completo. E olha só. 5 gols em 3 jogos do Murphy. Autoriza o árbitro, hein? Agora até o fim a gente vai jogar as partidas completas aqui da Copa. Se é claro a gente chegar na decisão. Tem mais uma bola. Vai preparar a mão. Dois palmas ao Ozzy Jr. Começamos bem. Aí outro passe. E... E... E paredão neles. Mais uma grande defesa no reflexo, ó. Eu tô ligado, mano. Ah, ele já veio. A gente já fechou o canto. Vem mais um levantamento. Primeira trava e outra defesaça. E dessa vez sim dá rebote. Vamos sair na categoria. Senhoras e senhores. Tem bola, hein? Tem bola. Vai tentar de capricho. Hoje não, Playboy. Hoje não. Caraca, olha o recuo, malandro. Olha o recuo do nosso meio campista pro Ozzy Jr. E que qualidade a gente saiu. Matamos no peito e já tocamos por cima. E vai dar o contra-ataque, hein? Graças a essa boa jogada do Ozzy Jr. Tá na linha de fundo. Limpou. Cruzou. De Vries. Bate em cima. Tem escanteio. É o último lance do primeiro tempo. E Andolor vai bater. Será que dá tempo da gente chegar pra essa bola aérea? Acho que não, né? Defesa tira. O Ozzy Jr. tá por ali. Vamos, vamos, vamos. Pede. Vai, vai na boa. Não tocou, mano. Se passasse, a gente ainda finalizava. Vai ter bola na área aí com o Yandolor. Caprichou. Tirou a zaga. A sobra é nossa boa. Abriu no Yandolor. Posição legal. De Vries. Devolve pra ele. Pode caprichar. Bate pro gol. Bate pro gol, mano. O time não finaliza. De Vries. Enfiada de bola pro Shade. Não consegue. Volta agora no Shade. Tocou pro Adeloyer na cara do goleiro. Gol do Swindon. É dele. Adeloyer. O Swindon sai na frente. Depois de só o Burnley jogar a partida. Primeira finalização aí do time. E botou lá dentro. E mais uma jogada. Vem chegando ali. Cruzamento. Defendeu. Defendeu o Júnior. Sensacional. E vai moleque saindo ovacionado pra entrada do Branded. É sacanagem, né? A gente jogou tudo. Mano, acabamos com a partida. Mesmo assim a gente ainda foi substituído. Vai entender essa inteligência do jogo. E o Swindon então faz o segundo. Mas quase perde, né? Eles empataram aos 84. E o Murph fez o segundo aos 85. Aí um velho conhecido Sheffield Wednesday. Empatamos na Championship 0x0. Tivemos um lucro novamente no ramo musical. Aliás, esse a gente já tinha tido, né? Investimos novamente nele. E até o momento estamos aguardando outros resultados. Vamos pegar uma grana também e investir na Bolsa de Valores. E a nossa próxima partida é contra o Everton nas quartas de final. Sobraram alguns grandes clubes, cara. Ó, Nottingham Forest vs. Suense. A gente vai enfrentar o Everton. Tem Leeds United contra o City. O City é uma pedra no sapato desde o início dessa série. Leicester City vs. Chelsea. Só jogão, hein, mano? Próximo episódio. Fica ligado. E na Championship estamos na quinta colocação com 36 jogos. Faltando exatamente 10, né? Já que são 46. A gente ainda tem condições de brigar pelo G2. Tá muito difícil, né? Estamos a 14 do segundo colocado. Mas o foco é, no mínimo, permanecer aí no G6 e ir para os playoffs. Tentar o acesso à Premier League. Tamo junto sempre, então. E até a próxima, meu irmão. Geração Gamer, esse canal é feito de emoção. Emoção de verdade. Olha só o videogame nos dando mais um lucro. Esse aí é o novo GTA. O GTA Geração Gamer. GTA GG. GG, GG, né? De GTA. GTA GG. É, por aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau